Seja muito bem-vindo ao canal Lenox Chips e hoje nós vamos falar sobre o curso Descomplicando Docker só que agora no formato online, isso mesmo, pra vocês que pediram tanto aí que tivesse o curso Descomplicando Docker online muito bem, vai acontecer, vai inaugurar daqui uns dias, olha só que maravilha, não? Pra quem não sabe ainda, o curso Descomplicando Docker é um curso que aconteceu com várias turmas aqui em São Paulo São Paulo, capital lá na Avenida Paulista do Lenox Chips Training Center e houve uma demanda bastante grande de pessoas de fora do estado de Curitiba, do Pernambuco, de Brasília, de Minas, enfim, de Santa Catarina, de Porto Alegre de diversos estados interessados aí no curso, só que devido a distância acabava encarecendo demais olha só agora como que vai acontecer, o treinamento vai ser online você vai poder assistir quando quiser e quantas vezes quiser não é sensacional? o vídeo vai ficar pra você disponível aí durante seis meses, né? para que você possa assistir quantas vezes quiser tranquilamente voltar, pausar, fazer os exercícios e tudo mais o formato do vídeo é o mesmo que você já conhece aqui do canal Linux Tips, ok? sempre com essa abordagem, sempre com essa cara feia minha falando com vocês gritando no ouvido de vocês e com a tela do terminal aparecendo aqui, sempre com muitos exemplos e passo a passo de como fazer, ok? o treinamento é 100% prático, você não vai ficar aí tipo, olhando, banguando, ahn... não! você vai acompanhar passo a passo e além do mais vai participar de um fórum exclusivo somente de alunos do Lenox Chips aonde você vai conseguir tirar as suas dúvidas e não para por aí também você terá acesso ao material didático, né? uma apostila para que você possa acompanhar sozinho, enfim estudar da forma como quiser com o material então vocês terão o vídeo aí, né? os vídeos para assistir quando bem entender a apostila, o material didático e também no final do treinamento você recebe o certificado em formato online mas caso você queira receber o certificado na sua casa é só passar o endereço lá que nós enviamos o certificado para vocês, ok? muito simples e muito fácil, né? nunca foi tão fácil aprender Docker aprender um conteúdo de curso internacional aí, de um conteúdo que não tem ainda no Brasil de maneira online serão várias horas da gente conversando sobre Docker aproveita então clica aqui no link que está na descrição do vídeo para fazer a pré-inscrição a primeira leva de alunos é limitada, ok? temos poucas vagas provavelmente se esgotarão nos 3 dias, ok? em relação a quantidade de pessoas que já estão aí se comunicando através de e-mail há algum tempo então, corra lá para se inscrever depois a próxima turma online será somente daqui há algum tempo, ok? porque eu quero fazer em lote para que eu possa cuidar melhor desses meus alunos durante esse período a responder vocês no fórum para você ter um melhor entendimento e aprender muito mais e se você fizer a pré-inscrição você vai ter 20% de desconto então, corre lá faça agora a sua pré-inscrição seja um dos primeiros lá a se inscrever nesse treinamento e já ganhe os 20% de desconto na sua matrícula o curso de Docker é sensacional eu vou colocando os depoimentos de quem já fez o treinamento eu vou subir aqui no canal alguns depoimentos das pessoas que já fizeram o treinamento e o que elas achavam, beleza? agora vamos falar do que você vai ver durante o treinamento você vai aprender o que é um container o que é o Docker como surgiu o Docker vai aprender a fazer a instalação do Docker e todos os seus componentes vai entender o que é um namespace para que ele serve vai entender o que é um cgroup vai entender o porquê o Docker utiliza Netfilter e ptmos enfim todos os componentes interessantes e que o Docker faz a utilização durante a instalação do Docker você vai aprender a instalar o Docker tanto no Linux como no Windows e também no Mac aproveita aí o curso é super atualizado conforme vai saindo atualizações do Docker nós vamos adicionando novas informações ao material você vai aprender como executar e administrar os containers e as imagens sabendo como como startar estopar containers visualizar o consumo de recursos dar um inspecting enfim diversos comandos super interessantes para que você consiga administrar os seus containers você vai aprender como limitar os recursos do seu container se eu quero limitar CPU e memória para um determinado container vai aprender a criar Dockerfiles para a criação de imagens de containers então você vai aprender todos os parâmetros possíveis e imaginários para se utilizar dentro de um Dockerfile vai saber o que é um volume como que trabalha com o volume entre os containers como fazer um container data-only e compartilhar esse volume desse container data-only com outros containers enfim vai aprender a criar e gerenciar as imagens de container saber o que é um Docker Hub saber o que é um Registry como que eu buildo uma imagem através de Dockerfile ou através do comando do commit do Docker vai aprender a gerenciar a rede aí do Docker como que eu escolho qual o melhor endereço aí para a minha Docker 0 e para os meus containers vai aprender também sobre como utilizar o Docker Machine seja para criar máquinas locais no VirtualBox ou então na AWS, no Google de forma super tranquila e gerenciar esses hosts Docker que você criar do seu laptop e da sua máquina trazendo muito mais agilidade e facilidade vamos aprender também sobre um cara muito foda chamado Docker Swarm aonde você vai conseguir fazer um cluster colocar vários hosts Docker para suportar os seus containers um cluster com master e slaves e fazer todo um balanceamento dos seus containers tá calor aqui mesmo a sensacional Juquibir a EPA dos caras Juquibir lá da cidade que eu gosto tanto de Juquitiba lá que eu cresci na cidade lá né sensacional a cerveja então vai aprender Docker Machine Docker Swarm e também o Docker Compose né você vai aprender a escrever arquivos e email fazendo com que ele a criação dos containers de sua aplicação, do seu ambiente sejam automatizadas e que você consiga escalar né, subir ou descer o número de containers de determinada aplicação numa linha de comando muito fácil e vai aprender o gerenciamento disso tudo olha só o quanto de conteúdo você vai aprender nessas diversas horas que nós vamos falar sobre Docker então não perca tempo corre lá clica aqui no link faça sua inscrição lá no treinamento que nós vamos entrar em contato com vocês e aí você vai iniciar um treinamento que é sensacional vale muito a pena não perca tempo e corre lá ok muito obrigado mais uma vez por você estar aí assistindo e muito obrigado pela confiança espero conversar com você muito em breve no treinamento Descomplicando o Docker vale lembrar que durante o treinamento acontecerão alguns Hangouts para que nós possamos tirar dúvidas ou então mostrar um conteúdo totalmente especial ao vivo com vocês então corre lá e faça sua inscrição que vale muito a pena não esqueça de compartilhar esse vídeo em sua rede social aí no Facebook Twitter Google Plus enfim ajude a divulgar e fazer com que o Linux Chips fique cada vez mais forte ok muito obrigado e vai e vai e vai e vai